belezinha galera atendendo a pedidos aí vou falar sobre corante corante pra isca de plástico beleza então vamos lá então vamos em demora então os corantes que você pode estar usando são vários aí pode ser um monte então vou pegar uma lista aqui para mostrar a diferença do que acontece um cara corante correto então tá bom eu vou pegar um corante que pode vender perto da sua casa é um corante padrão vou pegar vários tô falando sobre glitter em glitter glitter como corante tem vários tipos de corante então glitter como corante é essa é a dica quando você for usar corante você pode estar usando glitter como corante também tá bom então vamos lá lá perto da casa de vocês qualquer lojinha de de produto escolar material escolar vão achar esse glitter aqui ó cadê aqui ó a glitter escolar tá vendo então esse glitter aqui ó ele 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 solta a cor no plástico de sol quando ele é aquecido até você vai injetar na forma e solta a cor então ele contamina o plástico de sol você percebe ó aqui tem glitter verde glitter amarelo ele dá brilho lógico não tem como não dá mas ele contamina o plástico de sol certo quando a dica é o seguinte quando você for usar um glitter que não contamina o plástico de sol ou contamina bem pouquinho o plástico de sol como aqui ó tá vendo ó pode reparar ó que tá transparente e tá com glitter preto ó tá com glitter preto só que tá transparente pra fazer esse tipo de de acabamento que contamina bem pouco pode reparar esse aqui ó o azul olha o azul só tá com glitter azul ó tá vendo tá transparente ó pelo rabo dá pra ver tá com glitter azul ó então pra dar esse acabamento é esse glitter aqui ó glitter de poliéster você tá vendo ó a caixinha é parecida né mas é glitter de poliéster ó glitter deixa eu passar devagar no visual de poliéster ó tá vendo ó esse aqui é o cor limão e é glitter de poliéster né ficou claro aqui ó a variedade de preso é o seguinte esse vai pagar um real e esse vai pagar de 3 a 4 reais esse aqui ó ele vem em 3,36 gramas certo certo esse que dá a a que ele contamina quase nada o plástico de sol então ó tá vendo esse aqui é glitter de poliéster preto tá vendo ó poliéster preto eu usei nesse aqui ó olha como ficou ficou você tá vendo bem transparente tomara que tá pegando legal bem transparente tá vendo ó lá é esse glitter aqui ó glitter de poliéster então a dica é glitter de poliéster é a diferença é um pouquinho maior mas vale a pena olha ó como o acabamento do camarão é outro ó você tá vendo pra quem vai vender pra quem faz pra comercializar é maravilhoso ó agora vem mais uma dica tá mais uma dica pra você dar a vida pro seu camarão pra sua isca soft tá bom então vamos lá quando você for fazer seu camarão tem mais um negócio que vende na no na nas lojas de material de papelaria tem um negócio que chama broco bloco deixa eu ver broco brocal não significa chama brocal ó brocal esse solta tinta também não muito mas solta brocal ele dá isso aqui lá no camarão ó tá vendo essas bolinhas essas bolinhas azul tá vendo no camarão é brocal quem faz a unha quem trabalha com a unha vende tá vendo ó como é que ele é ó tomara que esteja pegando legal quem trabalha de fabrica de pintar a unha vende não mas é um pouco caro quando você vai comprar uma loja vamos na loja de artesanato tá vendo ó o brocal ó chega lá e fala tem brocal ele vai saber deixa eu tentar abrir tomara que fique legal lá dentro tá vendo ó ó isso aqui dá mó vida no camarão certo então também tem um brocal de várias ele é mais grosso como se fosse uma pintinha tá vendo ó e ele dá no camarão tô pouco aqui tá vendo aqui ó é esse azul aqui ó o brocal ele solta um pouco de tinta mas olha que ele dá no camarão lá ó deixa eu pôr um lado do outro você vê a diferença por causa de um detalhe olha a diferença que dá pro camarão todão ele já coloca mais azul e fica mais pesado a cor do camarão então quando a água tiver mais suja aí é interessante isso aqui quando a água tiver bem transparentezinha é esse aqui ó certo? eu acho que era isso que era a parte aí você fala sobre corante né então vamos lá então tem vários corantes no mercado né hoje então todo mundo conhece vários tipos de corante é em pó no caso estou na pilha aqui né corante em pó tem vários tipos no mercado eu estou só tirando a marca da frente tá porque eu não fechei a parceria ainda então quando fechar a parceria eu falo qual são essas marcas mas acho que pelo próprio potinho já dá pra ter uma visibilidade legal então esses corantes em pó tem esse aqui também que é muito bom tá vendo? que é o eu vou dar um nome que é legal pro nome é glitter cristal tá vendo? muito bom então esses corantes em pó que eu falo eu sempre estou falando no whatsapp meus amigos é o seguinte qualquer corante em pó serve tudo que contamine o plastisol serve como corante independente de qualquer coisa também tem os líquidos né os corantes líquidos tá vendo? tá vendo? esse aqui é fluorescente laranja fluorescente então qualquer corante em pó serve não tem problema qualquer corante em pó serve só não pode ser a base de água o seu corante líquido então evita corante à base de água tá bom? mas qualquer corante em pó serve eu dificilmente uso corante esses em pó pode repartar até cheio eu uso mais quando é minhoca quando é minhoca assim quando é... vendo? esse aqui é com corante prato essa minhoca com barriga laranja então quando é minhoca aí quando é uma encomenda de minhoca aí eu faço com esse tipo de corante eu prefiro colorir meus minhas iscas com o próprio glitter não sei porquê é preferência não é regra tá bom? então é isso é... quem que tiver mais dica aí quiser mais dica ou quiser alguma dúvida é só postar aí embaixo aí do vídeo que eu vou estar respondendo e... e é isso espero ter esclarecido se tiver mais alguma dúvida aí pode perguntar eu sempre deixo meu whatsapp no vídeo aí porque eu quero que todo mundo consiga produzir suas próprias iscas vendê-las ou consumo próprio porque é uma informação quando você guarda pra si não serve de nada quando é dividida é que ela é... aí sim é uma informação válida então é isso ó todos esses camarão são feitos pela RZ todos os camarão pela forma da RZ você pode reparar esse aqui de 12 centímetros são feitos pela forma da RZ então caso você queira adquirir a forma da RZ dá o www.rzpesca.com.br aí você pode estar falando esse aqui é corante em pó então você pode estar adquirindo lá na RZ mesmo lá com eles fala que você assistiu o vídeo aqui que eles vão te dar um desconto é... que é uma parceria muito importante porque tem que ser dito que eles começaram gostaram da ideia quando a gente sentou pra conversar eles gostaram da ideia e tem todo o meu apoio porque as formas deles são maravilhosas também e a gente tá... eu tô nessa... nessa ideia de fazer camarão com plástico sol faz seis anos que eu tô na pesquisa sete anos porque eu tô na pesquisa já tenho forma lá fora do... algumas formas daqui são da RZ mas eu tenho forma de fora do país porque lá é muito muito... muito fácil até... você mesmo fabrica só isso que ela fala do país lá, né Canadá e assim por diante e a RZ trouxe essa proposta aí bacana junto comigo lá pra gente fazer e saiu bastante de forma legal e vai sair muito mais ainda é isso forte abraço tamo junto e é isso aí tchau